Para todas as mina firmeza, para todos os nao da peste, vai começar mais uma A Barra da Oeste. Vai declarar, vai declarar, vai declarar, vou, 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 pra! E mais de 3, 2, 1, viva! Improviso, você ensaia, de novo essa semana eu vou ter que bater na naia. Eu sou o grão mais intenso que tem na sua paia, quem vive um dia falso morre na primeira paia. E alguém te ensina, o nome disso é freestyle, que você nunca teve, cê não mandou a ponte live. Não manda uma live, e manda um gol em pete, ganhei semana passada e hoje se repete. Cê tá ligado? Eu sei que você tá me ouvindo, eu sei que eu tô trazendo rimas e eu tô resumindo. Eu sei que tá escutando, mas cê tá diminuindo, igual um pokémon, você nunca tá evoluindo. Se acabar eu não vou ser esforça, porque eu sei que eu tô plantando uma horta. Não importa por isso que eu já faço, porque sai que hoje eles me botem. Eu aprendi o que o doido é uma barreta, tô plantando girassom de Van Gogh. 2, 2, 3, 2, 1, go, 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 go. E eu vou morrer na vaiha, hoje cê não sossega, eu não falo lá vai, eu me confio no praquilo. Eles podem vaiar, porque vai aí ter barulho. E aí, hoje cê vai fazer o seu demente, cê não tá em seguido, eu tô mais deficiente. Não foi essa semana, foi semana passada. Hoje é outra rima, acabou que uma temporada. Então é isso, fechou, 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 uma soma de palmas, vem por virar. A primeira voz foi monstro e agora a votação vai ser mais monstra ainda. Começou tanto o lado esquerdo, o Chácio Maci Tairá e faz muito barulho. Diferentemente é que o Chácio Maci Anaia faz muito barulho. A primeira vez que vocês já levam o primeiro, ela não está perdida, não quer tudo que vai? 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 Não! Não quer tudo que vai? 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 Aí a bola em cima, certo? É o mesmo fio. Não quer não levantar o fio, embora lá no fio. A gente não vai, a gente não vai, a gente não vai Ninguém de fazer ajuda, toda a gente não vai, a gente não vai, a gente não vai Cê para porque vou chato chato, cê não estende improvisado Cê tinta só que você para no banco, porque cê é infiltrado Cê vai entender que hoje você vai dar xulique É outra semana, é outra mina, só que cê não vai ter um piscu Desse jeito eu falo na sessão, não importa o ambiente, você vacilou Vai parar na minha mão, já que cê vê que hoje fica no chão, é frustração Outra semana e a vitória nem a mesma, mas seu alto campeão e campeão Diferente, eu falo ali, me bate amanhã, não importa, você sabe assim que eu faço Tipo, cê sabe que você não é um javan, mas vai se fuder Que é assim, meruquinho, finalizo, tá ligado pra cima, é desse jeito, só manda no estilo Vem! 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 Aê! Vem! 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 Terceiro, 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 vai vir o Esvanguei! Esvanguei! Familiar, quem vai começar é a Maia e vai esconder o Paísio! Mas eu, eu, que é a pergunta pra fazer? Quem vai votar agora? Vai gritar o quê? Quem vai votar agora gritar nessa porra? Quem vai votar agora gritar nessa porra? Quem vai votar agora? Quem vai votar agora? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Levanta a mão, levanta a mão! Levanta a mão, pode todo mundo ser que tá Terceiro, Raul, difícil! Passa a atenção mesmo. Passa a atenção mesmo, Pai! Desceiro, vem! Pai, 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 pai... Pai, 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 pai... E esse é a história de Lula, é o que te chavar, vá! Vamos lá! Vamos lá! O que te chavou, será que vai acender, vai morrer o Brasil! O que te chavou, já vamos cá aqui na frente, fica bem garantido! Vem, imagina! 3, 2, 1, viva! Esse cara é muito fraco, você sabe que hoje eu tô rimando e você vai tomar sua fé na cabeça Porque você já sabe que você é muito fraca, mano, você sabe que nessa cê se afunda Ele até falou que ele vai viajar de Isacela até Barracuda Pode ficar de lado e você faz esse caminho, só que você chega lá com o meu pé na sua bunda É isso mesmo? Cê sabe que eu entendi no ar e você desespero? Esse raio lá indo para na minha cara, na sua cara para a minha improvisada Tá bom e decorada, essa é a verdade é a que tá rapaziada Eu não entendi que dele é louca, ela teve a cara de mal de manda-rima que saiu da minha boca Tipo, eu mandei no outro round, você é um pouco underground Cê não manda nada, tenta, 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 aí só manda, vitorada E por que cê pra ver também? Ele não era o foda que vai além, mas cê sabe, eu amo o show No show, o ataque no sustento é o B.O. No show, o sustento é o B.O. Ela acha que é bom, mas ela tá só Cê entendeu que agora essa é a malícia, eu não faço nem o B.O. Só que na quebrada eu não rezando com polícia Eu falei pra você fazer B.O. Falei pra você segurar e é daquele jeito Fazer B.O., mano segurar o B.O. É você bater o ombro e me segurar seu respeito Cê é pai da sua irmã, cê é doutor da manhã Cê pode falar das minhas, mas cê não tem o objeto Cê é doutor da manhã Cada um se orgulha no seu órgão genital Pô, 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 pô Pô, pô, pô Uma salva de balas sempre de calvinhas, palvinhas, palvinhas, palvinhas Palvinhas Pô, 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 pô A atenção passa, que tá no fundo de vocês decidir Cê é marcha Quem começa o atacar no terceiro raud foi a noia Acho que ela foi o superior, vai salir numa luz Diferentemente do que as mantae é esposo Eu sou o Cairóis, eu sou muito barulho! Eu sou o Cairóis, eu sou muito barulho! Muito barulho, muito barulho! Paranáia!